Música Amei os autores Tô muito se saio hoje, ó E aí, pessoal? Oi, gente! Estamos aí com mais uma agenda pro fim de semana Se você sempre acompanha o blog, você já deve estar sabendo dessa dica que eu vou dar agora Tá rolando lá no CCBB a amostra Clint Eastwood Clássico e implacável É a maior retrospectiva já feita aqui no Brasil Da obra do ator e diretor Serão 43 filmes exibidos Sendo 32 dirigidos por ele E 11 que marcaram sua carreira como ator Entre as obras estão Perversa Paixão Os Imperdoáveis e Menina de Ouro Nesse final de semana vão ser exibidos 4 filmes por dia A programação tá toda aqui no blog É só dar uma olhadinha E a entrada é fraca Nossa segunda dica é o festival Ciranda do Rock Nós demos ele na semana passada aqui na agenda Só que por problemas burocráticos ele foi adiado e vai ser agora no domingo, né? Dia 18 São bandas nacionais daqui de Brasília que vão se apresentar lá no Arena Futebol Clube Pra arrecadar brinquedos, pra dar pra crianças carentes no Natal O Line Up ainda tá sendo confirmado por causa da mudança de datas, né? Mas estão previstas bandas como Fleby Hood, Galinha Preta e Sabonetes Durante os intervalos dos shows vai ter uma discotecagem com a equipe do Cult 22 O festival começa a partir das 4 da tarde, a entrada é franca, mas lembrando que tem que levar o brinquedo pra fazer a atuação Se você gosta da poesia de Manoel de Barros, vai adorar essa dica O Projeto Nada, que está acontecendo desde o dia 10 lá no CCVB, promove uma releitura das obras do poeta Com conferências e ciclos de leitura Com ciclos de palestra E porra, entrava, e entrava O Projeto acontece em duas etapas A primeira, que vai até domingo, se chama Meu Quintal é maior do que o mundo, ato 1 A outra se chama Arranjos para Sobios, ato 2 Mas essa é só em janeiro Pois é, os espetáculos acontecem no sábado e no domingo às 8 horas da noite E a entrada é franca Só essa é a nossa dica de hoje, gente Pois é, aproveitem o fim de semana Se divirtam, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau